E aí galera, beleza? Aqui da Florianópolis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos falar sobre, acho que a maior polêmica de pirataria dos últimos tempos Que é o desbloqueio do Playstation 4 Pois apesar de ser desenvolvido na Rússia, aparentemente tem uma placa gigante aqui no Brasil Do desbloqueio seu Playstation 4 aqui E a gente vai conversar sobre tudo que essa polêmica gerou Mas antes eu queria parar e agradecer e parabenizar vocês, galera Vocês que vem acompanhando o canal ultimamente, vocês que vem deixando comentários Eu não sei se é muita sorte ou se realmente eu vim estimulando pra que isso acontecesse Mas os comentários estão sendo cada vez mais proveitosos Eu digo isso principalmente com base no último vídeo de The Witcher Que, velho, rolou realmente uma discussão saudável Sabe, obviamente que no meio tem gente, tem sempre alguma galera que é meio babaca Quer xingar, quer falar besteira e tal Mas no geral, vocês estão sendo sensacionais O diálogo é sempre muito bom, o feedback é sempre bacana Tem pessoas me questionando, tem pessoas conversando Pessoas me mandando perguntas, me mandando respostas E eu gosto muito de ver o público que eu gerei Eu não quero ter pessoas que olhem pra mim Achem que eu tô dizendo 100% da verdade Não, eu quero estimular realmente a dúvida Quando eu faço um vídeo, eu não quero necessariamente contar pra vocês uma verdade Eu quero compartilhar com vocês informações Eu quero que juntos a gente desenvolva isso, que a gente converse E eu acho isso muito incrível quando acontece Então, do fundo do meu coração, obrigado E parabéns a vocês por terem essa postura tão adulta Muitos de vocês são bem novinhos, alguns são mais velhos Mas todos vocês estão sempre tendo uma postura muito legal Então, eu fico muito feliz de ter esse retorno de vocês Obrigado de coração Agora é o seguinte, se você não tá saindo da polêmica ainda Resumidamente o que aconteceu Desenvolveram num chip uma possibilidade de clonar o seu Playstation 4 Com alguns jogos na conta Então, resumidamente, é um hack foda Que pode desbloquear o seu Playstation 4 E você consegue ter vários jogos no HD de graça Aparentemente você consegue jogar online Porque a Sony ainda não descobriu um jeito de descobrir Então assim, é o rei da pirataria O deus da pirataria ali, esse Dentro do seu Playstation 4 você pode ter um console Cabulosamente poderoso agora pra jogos Não sei o que Não dá pra saber quanto tempo isso vai durar Não dá pra saber da estabilidade disso Mas aparentemente tá rolando Tá rolando muito fortemente aqui no Brasil No centro de São Paulo O pessoal tá gritando Tá uma loucura Tá uma... O destrave tá comendo solta E geral pode ter hoje um Playstation 4 Travado aqui no Brasil Sem muita dificuldade Porém, o que eu acho que aconteceu É que gerou uma reação muito negativa na comunidade A gente já conversou algumas vezes sobre pirataria aqui E eu quero deixar bem claro Que não serei hipócrita nesse vídeo, tá? Eu acho que grande parte do que foi falado Com relação a tudo isso É com relação à hipocrisia E eu acho que Não cabe a ninguém julgar Se alguém está sendo hipócrita ou não Eu acho extremamente importante Que a gente tenha a mente um pouco mais aberta pra isso E o que eu vi Foram pessoas Como tudo na vida Como tudo no mundo Pessoas que dizem não E pessoas que dizem sim Pessoas que dizem eu gosto Pessoas que dizem eu não gosto Pessoas que dizem eu concordo Pessoas que dizem eu não concordo Não existe consenso Não existe conversa E não existe conscientização Existem acusações E isso não leva a gente a lugar nenhum Então o que eu quero falar aqui Não é necessariamente sobre o desbloqueio Ou sobre a carga moral Que existe em cima da possibilidade De você desbloquear ou não O seu Playstation 4 O que eu quero falar aqui É sobre a comunidade gamer E como que ela está lidando Com o fato Da pirataria Dividir opiniões E eu honestamente Acho que está lidando Muito mal O que eu vi no geral Foram pessoas tentando justificar Opiniões E pessoas acusando Essas pessoas De serem hipócritas Por algum motivo X ou Y Vamos esclarecer bem As coisas aqui Primeiro de tudo Vamos contar a minha história Com a pirataria Todo mundo no Brasil Todo mundo no Brasil Tem uma história com pirataria Se você nunca fez consumo De nada gratuito na sua vida Que deveria ser pago Você provavelmente nunca Acessou a internet Porque todo mundo tem Seja baixando um MP3 pirata Seja você assistindo um filme online Seja você assistindo um trecho De um filme no Youtube Que você lembrou Seja você comprando um jogo pirata Seja você baixando um marrom Em um emulador Cara, tudo isso é pirataria E todo mundo já fez Ou faz Ou continuamente faz Algo relacionado a pirataria É normal, cara Grandes pensadores da internet Por exemplo, o Kim Dotcom O criador do Pirate Bay Ele, cara Ele é uma pessoa que defende A livre circulação de informação E dados pela internet Tá? Então é até bonito Até um pouco poético Você falar assim Mas o mundo funcionaria assim? Honestamente? O mundo capitalista Que existimos hoje Funcionaria assim? Não É óbvio que não Como é que uma empresa Vai produzir um filme Uma super produção de 10 milhões E lançar essa porra de graça Na internet? De onde eles vão tirar A verba de volta? Entendeu? Então não funciona Desta maneira Pra que a gente tenha Qualidade de produtos Conteúdos e serviços Prestados A gente precisa pagar As pessoas precisam ser pagas Ninguém trabalha de graça E a partir do momento Que você defende uma ideia De que tudo tem que ser Disseminado gratuitamente Na internet Ou no mundo Você tá concordando Que as coisas Não vão funcionar Tá? Existe um processo Pra que as coisas É mútuo Certo? O consumidor compra o produto Ele quer um produto de qualidade Então tudo isso gera Um mercado Tudo isso gera dinheiro E é isso que faz com que Nosso mundo circule Com que a gente tenha ambições Ganâncias Vontades E possibilidades de fazer as coisas O sistema capitalista Ele pode não ser o mais justo Ele pode não dar acesso A informação pra todos Ele pode beneficiar um E prejudicar outros E é por isso que Consequentemente A pirataria existe Porque a pirataria Acaba sendo um jeito Das pessoas conseguirem Acompanhar outras pessoas Então Às vezes Eu não tenho dinheiro Pra ir no cinema Cara Eu não tenho dinheiro Eu baixo um filme pirata E eu posso assistir lá O Vingadores Caralho Todo mundo tá indo Assistir o Vingadores Tal Pô, eu não tenho como ir Mas eu tenho como comprar um DVD Ali Enfim E aí eu assisto aquele vídeo E eu posso conversar Com os meus amigos E tudo mais Agora uma coisa que eu vi Recentemente Que eu achei muito feia É você julgar as pessoas Exatamente pelo fato Dela poder ou não Ter acesso às coisas Que você tem ou não Então Eu cheguei a ler a frase De que Se você apoia a pirataria Você não é um gamer de verdade A gente vai voltar Pra esse slogan Gamer de verdade Que na minha humilde opinião É uma besteira Sem tamanho É bem Sem tamanho mesmo Você falar que um cara É gamer de verdade Ou não Baseado no que for Porque o cara Não tem condições Uma coisa que eu acho Muito errado É julgar as pessoas Com relação Com base Por motivos Da situação financeira dela Você não sabe nada Da vida do cara Você não sabe nada Da minha vida Eu não sei nada Da sua vida Então por que eu vou chegar Aqui agora E falar pra você Que você não é gamer de verdade Se você comprar algo pirata Ou coisa do tipo Chega a ser um pouco hipócrita Você não acha? Desde que eu sou pivete Eu sou gamer E meus primeiros consoles Foram nintens Eram sempre coisas originais Eu sempre alugava as fitas Então eu ia na locadora Eu alugava Eu pagava 6 reais Pra ficar 3 dias com a fita E eu tinha que ir lá e devolver Era um processo realmente bem difícil Era difícil terminar os jogos E tudo mais Mas a minha vida sempre foi assim Até a chegada do Playstation 1 E aí cara Na real Quando eu comprei o Playstation 1 Eu comprei o Playstation 1 Pensando Cada jogo custa 5 reais Eu vou ter infinitos jogos E eu tive infinitos jogos E honestamente Hoje Quando eu penso No João lá do passado Que comprava Que fazia o consumo De produtos piratas Eu entendo que a Sony teria falido Se dependesse de mim Porque as pessoas Gastavam dinheiro As pessoas gastavam tempo Desenvolvendo jogos E eu não dava Um centavo Pra essas empresas Por esse produto Original Então O que eu fazia Era sim Prejudicar o mercado Gamer no país Agora Não é porque eu fazia isso Independente de No caso Ser ignorância Ou não Que você pode me julgar Quer dizer E o mesmo jeito Que eu não posso te julgar Cara É isso que eu quero Realmente Colocar em pauta Aqui Mano Eu não sei da sua situação financeira Você não sabe da minha Naquela época Você não sabe o que eu passava Você não sabe se meus pais Tinha dinheiro Pra eu comprar o lanche Na escola Não dá pra saber A gente não sabe O que acontece Pra cada pessoa A gente não sabe O quanto que a pessoa Precisa economizar O quanto que a pessoa Precisa se esforçar Pra às vezes Comprar um jogo de 5 reais Porque também tinha o metrô Que era 1,70 Então quer dizer Você precisa de 10 reais Pra comprar um jogo Caralho É caro Não é caro Não sei Cara Vai muito Da avaliação De cada um Hoje em dia Pra que o meu mercado Pra que o meu trabalho Pra que o YouTube Funcione Eu realmente não posso Apoiar a pirataria Eu preciso apoiar as empresas Eu preciso que o orçamento Das empresas Bata o custo De produção Das empresas Então o GTA custou 10 milhões Eu quero que a Rockstar Ganhe 50 milhões Pra que ela faça Mais 3 GTAs E é esse o processo As empresas gastam Pra gerar as coisas E não é nada Mais justo Do que eu pagar Por isso A partir do momento Que eu pego um produto pirato Por mais que eu paguei Pro Camelot ali Eu não paguei Pra pessoa que realmente Criou aquele produto Pra pessoa que realmente Gastou Pra que aquele produto Fosse produzido Certo Então eu preciso Apoiar esse mercado Eu quero que você Compre um console pirata Obviamente que não Porque eu quero que nós Gamers Estejamos juntos E motivando E o mercado brasileiro Tá crescendo muito E a partir do momento Que a gente tem um slogan Que é o primeiro lugar Que a pirataria tem destaque Isso pega mal pra gente Com relação a empresas Isso pega mal pra gente Com relação a milhares de coisas Então Eu como Alguém que trabalha na área Eu preciso que a área funcione Eu preciso que a área Seja fluida Mas eu também não posso Me cegar E eu também não vou te julgar Se você comprar O seu produto pirata ou não Porque eu não sei De como é a sua vida Brother Então Uma coisa que eu acho Muito importante Se você vai comprar Um produto pirata Ou alguma coisa do tipo É importante que você Saiba o que você Tá fazendo Que você não aja 100% com ignorância Sabe Tipo Você não simplesmente Compre e foda Se você precisa ter uma noção De que aquilo ali É algo que Por mais que você Precise fazer Você tá realmente Prejudicando o mercado O mercado no geral Está sendo prejudicado Por isso Porque o mercado no geral Quando eu digo O mercado no geral Eu tô dizendo Desde a empresa que produziu Ou seja Desde a Rockstar Que produziu o GTA Desde a Project Red Que produziu o The Witcher Até A mim Como que isso acontece Como que isso me prejudica Só pela qualidade do produto Que eu vou receber no próximo Não Prejudica porque A minha A loja Minha patrocinadora Ela comprou o jogo E ela repassa o jogo Pra mim Certo Então Quando eu vendo um jogo Pra você Quando você compra uma loja Que me patrocina Essa loja Tá ficando mais interessada Em me patrocinar E isso gera o que? Isso gera Uma webcam melhor Um microfone daorinha Uma edição bacana Um PC legal Uma internet boa A produção de conteúdo Está rolando Então O dinheiro Precisa circular Pra chegar no consumidor Isso passa por muita gente Isso move muitas pessoas Isso move muitos empregos Isso move muitas famílias Isso move muitas vidas Agora uma parada que eu vi muito A galera se julgando muito Com relação a pirataria Galera Então assim É um falando que Não, mas você Falou que você é contra a pirataria Mas vai dizer que você nunca baixou um filme Você nunca assistiu um Popcorn Time Caralho Todo mundo faz isso Todo mundo já fez isso Existem inúmeras situações na vida Onde a gente tem que recorrer à pirataria Isso é normal Isso não é problema Isso não é defeito Isso não é motivo Pra que se rache Toda uma comunidade Ou todo um processo Em cima de algo desse tipo Então o que eu vim realmente trazer Pra vocês nesse vídeo É de que sim A pirataria existe Mas não tem motivo Pra gente gerar uma polêmica E pra gente rachar mais ainda A comunidade gamer Entendam Que no mercado de compras Hoje No mercado financeiro Hoje Os gamers Estão numa escala Muito ruim Apesar de ser o mercado de entretenimento Que mais gera dinheiro no mundo Cara Tem inúmeras empresas Que acreditam que os games Estão fadados a quebrar As produções são muito caras E o lucro Não se desenvolveu Apesar do preço das coisas Ter subido muito O lucro dessas empresas Não é tão soberano Com relação A parte de custos Então a gente vê Nintendo passando dificuldade financeira Konami precisando cortar equipe Indo pra mercado de mobile As empresas estão tendo Que se movimentar Pra que o processo Continue fluindo Pra que as coisas Continuem funcionando E a gente faz parte Desse processo Então a partir do momento Que eu chego pra você E eu te estimulo A ir contra uma pessoa Ou contra algum Que seja Pode ser um youtuber Pode ser uma empresa Ou alguma coisa do tipo Assim Vamos lá Comunidade Quando eu te faço ir Contra a comunidade O que eu estou fazendo É prejudicar a comunidade Assim como alguém Que compra um produto pirata Agora por exemplo Se uma empresa fez uma sacanagem E a gente vem todo mundo E bate o martelo na cara Dessa empresa brigando por isso Justíssimo Sabe por quê? Porque somos consumidores E as empresas ainda assim Estão lucrando milhões Em cima da gente Mas isso não quer dizer Que eu vá fazer A comunidade rachar E é isso aqui Que eu vim pregar Neste vídeo Galera Quando a gente A gente sendo O mercado consumidor Mais prejudicado Com mais impostos Que gasta mais dinheiro Que com um hobby caro Que é extremamente Mal julgado Pelas pessoas Porque é violento Porque Porque quando você joga videogame Você não está fazendo nada Da sua vida Porque você não está sendo produtivo Quando você joga videogame Então Somos uma comunidade Que somos constantemente atacados E a partir do momento Que a gente não trabalha junto A gente fraquece A nossa comunidade Então Isso não pode acontecer Não gerem ódio Nas redes sociais Não gerem ódio Na internet Nos videogames Cara É muito difícil A gente ter respeito Ou ter qualidade Na nossa comunidade gamer Se a gente não trabalhar Juntos Beleza? Como eu falei então Hoje eu realmente não julgo A situação da pirataria Eu realmente torço Para que as pessoas Tenham uma condição financeira legal Para que a gente possa manter O nosso mercado de games Fluido E funcional Sem necessitar da pirataria Mas É uma realidade Existe E eu acho que não cabe a ninguém Julgar ou não Pessoas que aderem Que venham a aderir A pirataria Então a parada é a seguinte Velho Não julgue você também Sabe? Faça a sua parte Se você tiver como fazer a sua parte Faça a sua parte Ninguém sabe da vida de ninguém Eu não sei em quantas Vocês não sabem quantas vezes Eu parcelei meus videogames Para comprar Do mesmo jeito que eu não sei Em quantas 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 viagens A sua família não deixou de fazer Para te dar o seu videogame Então assim Não dá para ficar um julgando o outro A gente não vai crescer separado A gente só cresce se for unidos E fortes A gente precisa sempre se unir mais Não sejam a favor De disseminar o ódio Ou disseminar o julgamento Ou disseminar o que quer que seja Beleza? Bom, então é por aqui Que a gente vai terminando mais esse vídeo Eu quero saber a sua opinião Sobre o assunto Deixe aí no campo dos comentários E se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito As minhas redes sociais Estão todas aí na descrição O Instagram, o Twitter e o Facebook Curtam lá a página Me sigam no Twitter Para poder se comunicar comigo E também me sigam no Instagram Porque ali vocês conhecem Um pouquinho mais da minha vida Eu queria agradecer o apoio De todos vocês Não só nesse vídeo Mas em todos os outros Os comentários E vocês estão cada vez sendo Mais legais E esse trabalho está sendo Cada vez mais divertido Principalmente quando tem Essa interação com vocês Então como eu já falei Eu conto com o seu comentário Pessoal, muito obrigado Por terem assistido Prepara a continência aí rapaz Tamo junto Abraço do Patife Até a próxima E valeu